Olá, eu sou Diana Vanessa Pereira, eu estou na coordenação do curso de serviço social da FATEMI Campos Calcaia e hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre o perfil do aluno, sobre o nosso corpo docente e os serviços que a FATEMI oferta para os nossos estudantes no curso de serviço social. Bom, o aluno, quando ele ingressa no curso de serviço social e ele sai também, ele tem possibilidade de intervir sobre as expressões da questão social de forma crítica, criativa e propositiva. No nosso corpo docente nós temos professores mestres, professores com doutorado, cada um com expertise na sua área, com experiência profissional, isso faz um diferencial muito grande para o estudante na hora que ele vai atuar no campo. Aqui na FATEMI nós temos uma coordenadora de estágio onde ela possibilita a interlocução com os vários campos de estágio e essa coordenação ela realiza tanto a articulação com as assistentes sociais que estão no campo como também as professoras que estão acompanhando os estudantes aqui em sala de aula como também o estudante que está matriculado nas disciplinas. Há um diferencial no nosso estágio porque o aluno consegue se inserir, ser acompanhado quando ele está tanto pleiteando a vaga como também na disciplina de estágio supervisionado. Aqui nós realizamos o acompanhamento das documentações, nós realizamos o acompanhamento das vagas, assim como também um encerramento para que o aluno não tenha nenhum problema quando ele for se inscrever no Conselho Regional de Serviço Social e tenha a sua carteirinha como profissional de serviço social. Aqui na FATEMI nós fazemos um diferencial na formação do aluno porque nós entendemos que cada um aprende de uma forma diferenciada. Então, vem para a FATEMI porque aqui você é reconhecido na sua singularidade e aqui nós fazemos uma formação diferenciada. Vem para cá que aqui você é sucesso. Vem para cá que aqui você é sucesso.